Opa, estamos de volta com os Donos da Bola, você pode participar ao vivo mandando a sua pergunta para o nosso entrevistado de hoje, que é o armador do Taubaté Handball, o Zeba, é, e também muito conhecido por atuar na seleção brasileira. Pode mandar o seu recado para ele aqui, facebook.com.br os donos da Bola Vale. E antes da gente retomar o nosso bate-papo com o Handball, né, falando de Handball e tal, as duas notícias rapidinhas para vocês. Ontem pela Liga Nacional de Futsal, o São José do técnico Ivan Gomes arrancou mais um empate fora de casa. Ficou no 1x1 contra o Asoeva do Rio Grande do Sul e está na nona colocação, o gol saiu no finalzinho da partida. E ontem o São José Vôlei, gente, anunciou o novo técnico, é Leonardo Carvalho, o atual treinador da seleção brasileira sub-21. Antônio Carmo, ele chega com uma bagagem diferente do outro técnico que assumiu no lugar do Reinaldo Baciliere, que não deu certo disputando a elite da Superliga Nacional e agora vem com outro trabalho o Leonardo para poder levantar o vôlei de São José mais uma vez, né? É, o técnico era o Alexandre Rivetti, né, que acabou não rendendo aquilo que ele se esperava. Conhece o Leonardo lá de Niterói? Só terra lá, né? Só terra. Niterói tem muita gente boa, hein, Zéboa? Opa! Tem o Zéboa aqui, tá chegando o Alexandre. Boa sorte para ele, Andressa. Por quê? Para o Leonardo? Porque é um novo momento. Aliás, eu falei com a Michelle agora há pouco, que é da Zaya Assessoria, né? Semana que vem o pessoal vai estar conosco aqui. Há uma tentativa de fazer uma novidade aí, um vôlei mais competitivo. Isso é interessante porque ver a cidade vizinha de Itaubaté, onde o Zéboa está, com o vôlei daquele nível, né, extraordinário, São José quer também acompanhar. Isso é bacana, traz uma rivalidade e traz melhores condições de trabalho, de emprego para jogadores, tudo isso é bacana. Tomara que dê certo. É, inclusive, quando nós começamos o programa, que ainda era jogo aberto regional, São José dava meio que um banho em Itaubaté, com muitos outros times. E hoje, atualmente, o Itaubaté, a cidade de Itaubaté, que está dando um banho e um show no São José. Está aí o handball, o futebol também, inclusive. E, lógico, o vôlei, que está arrebentando, e também agora com a parceria com o São Paulo. O Futebol está bem, né? O Futebol e o Itaubaté cresceu muito. É, exatamente. Ô, Zéboa, o que você acha dessa parceria, por exemplo, no vôlei de Itaubaté, com um time grande, no caso, no futebol, que é o São Paulo? O Itaubaté vôlei está se unindo, está fundindo aí com o São Paulo, traz novos investimentos, mas perde-se também um pouco da característica de ser um time da cidade. Você acha que no handball isso pode acontecer também? O que você pensa sobre isso? Eu acho que o suporte, principalmente para o handball de um clube grande como o São Paulo, seria fantástico, assim. Acho que seria melhor quanto mais clubes. Eu joguei por um pouco tempo no Vasco da Gama, numa equipe do Rio de Janeiro, e é uma estrutura e tem um peso de uma camisa. A gente sabe que a imprensa procurar mais, isso para o nosso esporte, para o handball, seria cada vez mais importante. Acho que para a Itaubaté pelo vôlei, apesar do vôlei já ser uma modalidade totalmente destacada no país, a chegada de São Paulo só vai acrescentar e eu acho que o vôlei de Itaubaté vai cada vez mais conquistar títulos e crescer cada vez mais a cidade. Ô, Zéboa, como é o nome do treinador da seleção? O Jordi. Ele é espanhol? Sim. Ainda continua, no Brasil, a vinda dele, no feminino é o dinamarquês, no masculino é o espanhol. Nós ainda não temos um nível de técnicos que possam tomar conta da seleção? Como é que você vê essa situação? Eu acho que temos nível de técnicos, sim, inclusive já passei com alguns outros treinadores no Brasil, só que eu acho que o trabalho que o Jordi fez, eu acho que foi um diferencial para o país, porque ele não pensou só na nossa seleção principal. Ele veio fazendo meio que uma caça de talentos pelo país inteiro e a gente vê hoje atletas que ele buscou em cidades menores, fazendo acampamentos regionais. Ele tem uma lista gigante de atletas do país inteiro e a gente vê meninos de 15, 16, 17 anos já fazendo parte da seleção adulta, que ele treinou quando era cadete, na primeira passagem que ele teve aqui. Então ele já veio garimpando, veio ensinando, isso facilita bastante, porque às vezes a gente vê meninos de categoria de base já fazendo o que a gente faz na seleção adulta. Então quando chega para a seleção adulta, ele já está muito mais preparado. E eu acho que isso foi um... que a gente vem conquistando agora, tem muito mérito dele, da toda a confederação brasileira, por ter deixado ele fazer esse trabalho e a gente tem colhido os frutos agora. Ozeba, a seleção brasileira, a gente sabe que você joga com jogadores também do Taubaté-Range. Tem muitos jogadores do Taubaté que fazem parte da seleção. Você acha que isso pode ajudar você, tanto agora no Taubaté jogando, quanto na seleção brasileira também? Isso ajuda muito, reforça? Com certeza. Além dos atletas que fazem parte atualmente da seleção, muitos eu já joguei com eles em seleções passadas. Temos o Guilherme, o próprio Thiago que voltou de São José agora para a Taubaté, são atletas que já fizeram parte da seleção, ainda podem fazer e eu já participei muito. Isso ajuda um pouco no entrosamento. E quando a gente está na seleção também, às vezes o jogo é muito rápido, então uma troca de olhar, saber meio o que o companheiro vai fazer, facilita bastante. Ozeba, aqui no nosso Facebook, o João Paulo está parabenizando você e o Taubaté-Range, porque ele disse que depois do futebol ele gosta muito do handball, portanto aqui está falando que é o burrão também no handball, aproveitando aí e parabenizando você. Convidar também, então, o Zeba, agora o próximo jogo, sábado é isso, contra o Pinheiros e joga em casa, o primeiro jogo em casa no Super Paulistão. Convida a galera aí. Convidar todo o pessoal de Taubaté, o pessoal do Vale Paraíba quiser acompanhar um grande jogo de handball. A gente precisa do apoio da torcida de Taubaté, vai ser uma grande partida contra a equipe do Pinheiros, que também vai fazer parte no Pan-Americano. E a gente conta com a presença de vocês para a gente empurrar a gente para mais uma vitória. Sabadão, 4 horas da tarde, encontro marcado para você torcer pelo Taubaté Handball. Zeba, muito obrigada pela sua presença aqui, boa sorte no Super Paulistão, que está faltando esse título para o Taubaté, e também no Pan-Americano e na Seleção Brasileira. A gente espera receber você novamente com a medalha do Pan-Americano de novo, né? Espero voltar aqui sim com a medalha do Pan-Americano. Muito obrigado a vocês pelo espaço que vocês cederam para o Handball de Taubaté. Tá certo, muito obrigada também. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que foi a representação do Taubaté e falar do São José Basquete, que decidiu hoje uma vaga nas semifinais do NBB. É rapidinho.